Começando imediatamente do ponto onde a primeira temporada deixou, a segunda temporada de origem faz um ótimo trabalho em iniciar a história já nos primeiros segundos do primeiro episódio. A gente já começa a segunda temporada indo direto para a ação, porque a série não perde tempo introduzindo um novo assunto, que será o novo foco em uma nova temporada. Não! Os questionamentos levantados na primeira temporada estão começando a ser solucionados, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar esse primeiro episódio da segunda temporada com spoilers. Fala, galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo para a gente falar da série From ou Origem em português. A segunda temporada da série estreou ontem, mas infelizmente a série não está disponível ainda em nenhum serviço de streaming aqui no Brasil, infelizmente. Mas procurando aí na internet dá para achar sem grandes dificuldades. Eu não sei ainda se eu vou fazer uma análise semanal da série aqui no canal, porque pelo fato de ela não estar disponível em streaming, isso prejudica bastante. Mas quero comentar pelo menos esse primeiro episódio da segunda temporada, porque foi um episódio que eu gostei bastante. E claro, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, sinta-se livre para se inscrever. Aqui a gente fala bastante de séries e filmes, e se uma série é complicada, com certeza vai ter review aqui no canal Matheus Mendes, porque eu gosto muito desse tipo de série. E você pode também me seguir no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Vamos começar falando do Boyd. No final da primeira temporada, ele estava com a Sarah, estava chovendo, a noite estava se aproximando, a Sarah estava ali tentando carregar ele sem conseguir muito bem, e o menino de branco apareceu para a Sarah e falou com ela telepaticamente para eles entrarem naquele buraco da árvore, que funciona mais ou menos como um buraco de minhoca que te leva para algum lugar aleatório. Boyd entrou no buraco e a série deu a entender que a Sarah entrou logo atrás. O Boyd, a gente viu que veio parar no fundo desse poço, mas a Sarah não apareceu nesse primeiro episódio, então a gente não sabe onde a Sarah foi parar. E parece que é através da jornada do Boyd que a gente vai descobrir o que está acontecendo ali. A jornada do Boyd vai ser a jornada das descobertas. Será através desse personagem que os roteiristas da série vão mostrar para a gente, telespectadores, o que está acontecendo. Vai ser através dele que alguns dos mistérios serão revelados. Boyd ouve um homem falando com ele lá de cima. O homem diz que ele precisa escalar, Boyd diz que já tentou e que não consegue, e aí o cara joga uma corda para ele. Peraí, no final do episódio, quando o Boyd finalmente consegue sair desse poço, a gente vê que esse homem está acorrentado na parede. Se ele está acorrentado na parede, como que ele fez para jogar a corda para o Boyd no fundo do poço, sabe? A primeiro momento eu pensei que talvez ele pudesse ter se esticado e jogou a corda com o pé. Mas se você reparar bem aí nessa imagem, parece que a distância da parede onde esse homem está acorrentado até o poço é um pouco grande. Então eu não acho que ele conseguiria, se contorcendo, né? Mesmo com o pé, atirar a corda lá embaixo, ainda mais na velocidade que foi. O Boyd pediu, ele falou que não dava, já veio a corda. Isso me levou a crer. Será que esse homem está realmente preso? Porque estando preso e estando fraco dessa forma, será que ele conseguiria se contorcer da forma que seria necessário para jogar uma corda com o pé? Se ele está preso, será que ele está sozinho ali? Quem é que prendeu ele? Porque me parece que ele foi a pessoa que se auto-acorrentou na parede. E se ele foi essa pessoa, talvez ele seja capaz de sair das correntes também. O interessante é que enquanto o Boyd estava subindo a corda, ele tem uma visão do filho dele no fundo do poço, meio que o chamando para baixo. Como se a cidade estivesse impedindo, tentando impedir o Boyd de subir. E foi isso que eu interpretei, porque a gente sabe que as visões que os personagens têm são visões dadas a ele por essa cidade, né? Dadas a eles por quem quer que seja a entidade que rege esse mundo bolha, né? Esse universo paralelo que eles estão presos. Eu comentei no meu vídeo de final explicado da primeira temporada que eu acho que esses monstros, né? São monstros da mitologia cristã. Eu expliquei isso com detalhes, vou deixar esse vídeo na descrição. Mas o fato é que se os monstros, se a cidade estava tentando impedir o Boyd de sair daquele poço, de subir naquela corda, é porque ele subir é um grande feito. E de fato parece que é um grande feito, porque quando ele saiu, o cara lá amarrado na parede disse que achou que ele não ia conseguir. Mas a pergunta é, quem é esse cara? Eu tive a impressão que esse rapaz acorrentado é alguém que a gente já conhece. Impressão não, na verdade eu tô certo disso, sabe? Eu tenho certeza que esse cara acorrentado falando com o Boyd, pedindo pra morrer, é um personagem que a gente já conhece muito bem. O que eu acho que aconteceu é que quando entrou ali naquela árvore, né? O Boyd entrou através de um buraco de minhoca e ele saiu alguns anos no futuro. Então, essa pessoa aí amarrada na parede é alguém que a gente conhece a versão no passado dela. Pela voz, eu tava achando que pode ser o Vitor, mas pode ser que seja o Ethan também. Quando ele começou a subir a corda, na verdade, né? Quando o Boyd começou a subir, eu achei que ele ia encontrar com uma outra versão dele mesmo, mas não foi o caso. Então, eu acho que esse cara aí amarrado pode ser o Vitor, pela voz que lembra, mas seria interessante se fosse o Ethan também. Boyd tinha prometido a ele, né, fazer o que ele quisesse. Se ele o ajudasse a sair do poço, ele ajudou e agora ele está pedindo para ser morto. Eu só peço que o Boyd pergunte a ele algumas coisas antes de matar o cara. Que pergunte pelo menos o nome. Porque se esse cara falar que se chama Vitor, pronto, a gente já sabe quem é. Se ele falar que se chama Ita, pronto, a gente já sabe quem é. E vamos ter a confirmação de que, de fato, o Boyd viaja no tempo. Porque, sim, eu acredito que os buracos das árvores funcionam como buracos de minhoca. Mas vamos comentar um pouquinho do Vitor e da Tabitha, né? A Tabitha caiu ali naquele subsolo onde os monstros dormem e me deu muita agonia nessa cena, porque o Vitor chega para a Tabitha e fala, ó, aqui é onde os monstros dormem. Fica quieto, não faz barulho. Ó, quê? O que é que não é para fazer aqui? Os monstros dormem gritando. Para que isso, mano? Que ódio que me deu da Tabitha nessa cena. Mas, enfim, nessa caverna subterrânea onde os monstros dormem, há diversos objetos espalhados. E esses objetos parecem ser objetos que causam lembranças dos moradores da cidade. Quando a Tabitha está andando ali dentro daqueles túneos, ela vê uma mala e ela para para abrir a mala. Ela devia pegar a mala e continuar, né? Para sair dali o mais rápido possível. Mas tudo bem. Ela parou, abriu a mala e viu um vestido branco. Que vestido é esse? O vestido é muito pequeno. Eu imagino que esse vestido, talvez, possa ter sido um vestido da própria Tabitha. Um vestido que ela utilizou muito tempo no passado, numa ocasião muito especial. Mas o fato é que esse vestido despertou alguma lembrança muito íntima nela. Quando eles entram lá naquela outra parte da caverna, o Vitor com a lanterna, ele vê um boneco de ventríloco que o assusta muito. E até então, o Vitor era o corajoso. Ele que estava acalmando a Tabitha. Mas aquilo deixou ele apavorado. Ele saiu correndo e ficou sentado em estado de choque. Esse boneco de ventríloco é o mesmo boneco que o Jade viu lá na Colony House. Depois que ele viu aquele símbolo na parede, né? Esse boneco grita para ele. Se a gente puder levar em consideração o que o Ethan disse, em que em uma missão há símbolos bons e símbolos ruins, eu poderia apostar que esse boneco de ventríloco é um símbolo ruim. Pela forma que ele deixou o Vitor assustado, parece que esse boneco já apareceu para o Vitor em outras visões. Já atormentou bastante o Vitor. Parece que o Vitor sabe muito bem o que ele significa. Dentro da caverna tem outros objetos também. Como eu disse, eu acho que cada um desses objetos tem uma conexão especial com um dos moradores que está lá em cima. Mas na temporada passada, eles deram uma ênfase muito grande de que nessa cidade não tem nenhuma Bíblia, né? Eu até falei que poderiam ser monstros da mitologia cristã, demônios mesmo que regem esse lugar. Mas tem um momento ali, quando o Vitor entra na caverna, que ele joga a luz, que passa ali por uns livros, e eu achei que um desses livros, o de capa azul, poderia muito bem ser a Bíblia. Sabe aquela edição da Bíblia pequenininha, Novo Testamento, de capa azul e letras douradas? Você com certeza já deve ter visto esse livro em algum lugar, porque esse modelo de Bíblia, eu acho que ele é universal. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu ganhei um modelo de Bíblia igualzinho a esse. Então, assim, é um objeto que existe nos Estados Unidos. Então, eu fiquei pensando, será que esse livro realmente é uma Bíblia e seria o objeto que ligaria o padre àquela cidade, o padre que morreu na temporada passada? Sei lá, posso estar viajando, mas o que vocês acham disso? Sobre o ônibus chegando, eu achei muito engraçado que a dona, primeiro ela fala para o xerife, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que eles vão manter a calma. Aí corta para ela dando tiro no pneu, o outro xerife dando tiro para cima, todo mundo saindo desesperado, a calma eles esqueceram, né? Eles é que não ficaram calmos. Eu acho que a forma como eles abordam os novos habitantes daquela cidade é uma forma completamente errônea. A dona foi falar com a motorista do ônibus, ela deveria falar com todo mundo, todos os passageiros ao mesmo tempo. E aí, no final, eles dando tiro, assustou um monte de gente, queria colocar o pessoal para dentro do diner, mas teve uma galera que saiu correndo. Aquela galera que saiu correndo pensou, pô, eu estou fugindo de uns doidos que começou a atirar na gente sem motivo, eles vão se esconder, mas eles vão acabar sendo encontrados pelos monstros e vão morrer. Uma forma inteligente de abordar esses passageiros seria através da noiva da Chrissy, né? A noiva da Chrissy não vê ela há muitos anos, né? A gente não sabe exatamente quantos anos, mas faz muito tempo, e agora elas finalmente se reencontraram, agora ela finalmente vai entender o motivo. Então a noiva da Chrissy poderia ser com um elo para fazer as pessoas do ônibus acreditarem que eles estão presos naquela cidade e ficarem quietos durante a noite. Eles agiram muito errado e isso vai, com certeza, custar muitas vidas. Mas talvez seja isso mesmo que os roteiristas da série querem, porque, assim, chegou um ônibus cheio de gente, a série já está com personagens demais, então precisa fazer uma limpa aí e no episódio seguinte, no episódio que vem, muita gente, com certeza, vai ser eliminada. Mas a Chrissy reencontrou a noiva, né? No final da temporada passada, era muito óbvio que a noiva dela era uma das passageiras do ônibus, porque ela comentou dessa noiva, comentou que estava esperando, que queria sair dessa cidade para encontrar dessa mulher. Aí acaba a temporada com o ônibus cheio de gente chegando. Estava claro que a noiva dela estava como uma das passageiras e, de fato, foi. Fiquei feliz pela Chrissy, fiquei feliz que ela reencontrou a noiva, mas fiquei triste pelo xerife. Espero que eles façam, sei lá, um prisal, que aí, assim, todo mundo sai ganhando. Falando do Jim agora, o Jim não é o meu personagem preferido da série. Na verdade, eu acho que eu nem tenho personagem preferido nessa série, mas o fato é que Jim é um dos principais. Então, eu acho que a hora dele ainda não chegou, então, por isso que eu acho que ele vai, sim, sobreviver à noite. O Jim tinha recebido uma ligação que deixou claro que a noiva dele não devia estar escavando. Ele foi lá para casa, viu que estava cheio de entulho, resolveu escavar, e, com isso, ele fez a casa desabar em cima dele, em cima de dois outros caras que estavam ajudando. Um desses caras está inconsciente. E é esse que está inconsciente que vai ser o grande problema no próximo episódio. Eu tenho certeza que esse cara que está desacordado, ele vai acordar durante a noite, vai acordar durante a madrugada, sem entender nada, vai começar a gritar, vai começar a pedir socorro, e isso vai atrair os monstros até ele. O Jim deve encontrar um jeito de sobreviver, mas os outros dois caras que estão presos ali naqueles entulhos com certeza vão morrer. Talvez os habitantes, os passageiros do ônibus que estão lá dentro do daimer, assistam a esse massacre, a essa execução pela janela, e finalmente acreditem que eles estão presos naquela cidade, finalmente acreditem que a noite é perigosa ali. E tivemos também um personagem novo que parece que vai ser importante, né? Um personagem que tem ali alguma conexão com essa cidade também, o Elgin. Porque no momento que o ônibus entrou na cidade, ele começou a ter visões. Até que ele vomitou, ele passou mal, então parece que a cidade está se comunicando com ele também, de uma forma similar com que a cidade se comunica com a Sarah. Eu estou esperando muito o momento onde o Elgin, a Sarah, o Ethan e o Victor sentem em uma mesa redonda e comecem a conversar. Quando isso acontecer, 70% dos mistérios da série vai ser resolvido, vai ser solucionado. Porque todas essas pessoas, elas têm uma conexão especial com aquele lugar, com aquele universo bolha. Cada uma dessas pessoas tem uma informação diferente, então só falta eles compartilharem. Uma coisa que esse primeiro episódio da segunda temporada nos deu a certeza é que, de fato, o Menino de Branco está tentando ajudar, né? A visão do Menino de Branco está tentando ajudar. O Menino de Branco disse para o Victor que a Tabitha ia chegar ali naquela caverna onde os monstros dormem e deu ao Victor também a planta para eles conseguirem sair dali. E eles conseguiram. Eles estão na floresta. Eles sobreviveram graças ao Menino de Branco. Então, ao mesmo tempo que tem monstros, né? Parece que tem uma aranha gigante, tem forças malignas tentando matar esses habitantes a todo momento, tem uma energia boa, tem uma força do bem tentando protegê-los também. Eu só sei que eu adorei esse primeiro episódio, daria nota 10. Eu adorei a forma como eles começaram a conduzir essa segunda temporada. Estou amando os mistérios e estou muito ansioso para o episódio dessa semana. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio da segunda temporada e se vocês querem que eu faça uma cobertura semanal por aqui também. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.